E aí, tudo bem? Que bom que você voltou. Ah, não? É a pessoa primeira vez? Então, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Lucas, aqui do Comprar Cuecas e da Cuec Store, os dois maiores sites de moda íntima masculina do Brasil. Eu sou um especialista nesse bagulho aqui, porque um dia eu decidi estudar sobre moda íntima masculina, especificamente cueca. A galera fala, mas que diacho que você inventou de estudar sobre cueca? Mano, a primeira peça que você veste precisa ser a mais confortável. É por isso que eu sempre te trago dicas incríveis aqui. E hoje eu quero te mostrar algumas novidades da Lupo. Mas eu vou começar por um kit sensacional, que é um kit de slip, que é uma slip que a Lupo deixou um pouquinho de lado por um tempo. Vem comigo nesse vídeo. Olha só, muita gente aqui, mas muita, digo muita, muita gente pede pra nós falarmos mais sobre cueca slip. E por incrível que pareça, se você ainda não sabe, as cuecas slip, elas só são um pouco mais tímidas que as cuecas boxer. Mas, cara, a vassaladora massa dos brasileiros gosta de cueca slip. E eu vou te provar nos comentários. Tem uma galera aí que quando eu posto vídeo de slip, a galera já vem comentando, usa slip, slip é muito mais confortável, parei de usar box aí, barabá, barabá, barabá. Então, eu vou te mostrar esse kitzinho aqui da Lupo hoje, que é um kit com três, de uma slip tradicional. O que é uma slip tradicional? Uma slip tradicional, ela é basicamente aquela slip que não tem o elástico mesmo. Porque a gente, tem gente que quer dar um miguezinho, né? O cara usa slip, mas não quer que os amigos saibam que use slip, que é uma besteira. E daí o cara usa uma cueca com elástico, pá, uma slipzinha com elástico. Mas aí vai no vestiário de futebol, acaba pagando o mico. Então, essa aqui é uma slip tradicional. Ela vem, né, nós temos aqui duas combinações de cores. E eu vou mostrar pra você aqui. Primeiro essa. Lembrando que essa slip, caiu o negócio aqui. Essa slip aqui é uma slip 100% algodão. Então, se você tem qualquer tipo de problema com alergia, cara, com qualquer coisa sintética, elastano, poliamida, poliéster, você precisa usar uma cueca 100% algodão ou 100% modal. Fica aqui a dica, as fábricas ainda não fizeram uma slip tradicional zona de modal. Eu ainda não vi, talvez fora do Brasil tenha, mas ninguém paga minha passagem pra viajar pra fora. Então, eu fico aqui no Brasil mesmo. E esse aqui é um kit sensacional. Vou dar uma olhada na ficha técnica dele. A única diferença que nós temos aqui é com relação à peça-mescla, que ela não pode, né, nenhuma peça-mescla tem como fazer essa textura do mescla aqui sem usar uma outra fibra como poliéster. Então, essas aqui são 100% algodão e o poliéster... Desculpa, a peça-mescla, ela é 88% algodão, 12% poliéster. Um detalhe é que dentro do elástico, ela tem elastano, pra poder se ajustar a sua cintura. Então, mas como ele não encosta no seu corpo, acaba não vindo aqui na composição. Nós temos aqui as instruções de lavagem, e ela vem com um kit com três cuecas. Deixa eu mostrar, que aí vai ficar fácil pra você entender. Eu acho essa cueca aqui, ó. É uma cueca tradicional. Muita gente gosta de usar esse tipo de cueca ainda. Eu falo ainda, porque a impressão que dá é que a galera, tipo assim, meio que vai, tipo, evoluindo da sleep, que geralmente é assim. As avós, as tias, as tias do zap, elas vão te dar presente pra criança, elas vão por sleep. E aí a criança já começa, né? Minha filha, mano, é uma enjoeira só. Já começa enjoada, já. Não dá pra usar sleep, eu quero usar boxe. Mas geralmente isso aqui é o que você tem até você casar. Ou até você assumir a sua identidade, a sua, como é que fala, a sua maturidade. E aí você acaba trocando, né, essas peças. Você até leva algumas dessas peças aqui pra sua gaveta adulta. Mas aos poucos você vai trocando. Ou não. Mas essa aqui é uma cueca sensacional. Eu gosto muito desse detalhezinho da lupa aqui, ó. Que fica aqui na lateral esquerda quando você veste. Que é a etiquetinha da lupa, ó. Então olha lá, ó. É uma peça que ela tem aqui, essa etiquetinha. Bem legal. É uma etiquetinha que fica discreta, não incomoda nada. E o restante dela é 100% algodão. Uma lateralzinha mais estreita aqui, né. Que é uma cueca que ela é exatamente pra isso, né. Ela é uma cueca mais, vamos dizer assim, mais tanga, né. Bem legal. Essa aqui é preta. E daí nesse kit vem uma preta. Uma cinza, que... Bonita, cara, essa cinza. E uma mescla. Cinza mescla clara. Que também fica muito bonita. Um detalhe pra você não se assustar. É que o... Como ela é... Com o elástico embutido, né. Com essa parte de dentro aqui embutido. Não é aquele elástico tipo fita. É o elástico mesmo. Elástico largo. Ela parece ser um pouquinho menor do que... Quando se compra ela, você fala... Cara, não vai caber. Mas ela cabe sim porque ela tem tecido ali. Ela fica enrugadinha. Então ela vai vestir aqui, ó. Mais ou menos. Então essa aqui é uma peça M. Ela vai, assim, servir bem. Eu uso M. E eu usaria uma peça desse tamanho aqui. E a outra combinação de cores que nós temos... Ela vai manter a preta. Então a preta mantém ali do mesmo kit. Mas aí ela tem duas outras cores. Uma é o azul marinho. Que eu vou falar pra vocês. Ficou muito legal porque ele ficou bem escuro. É um azul, assim, bem, bem, bem escurão mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Em detalhes pra você ver. O tom de azul marinho. Ó, ele tá próximo do que eu tô vendo. Na imagem aqui, tá? Também tem aqui a etiquetinha. Muito legal. É difícil de mostrar, mano. Ele é um pouquinho... Um tom um pouquinho mais escuro do que o tom que eu tô te mostrando aí. E também, destaque pra essa cueca aqui. Na cor branca. Um detalhe super importante. Essa cueca aqui, como ela é 100% algodão. Ela é pra você ficar confortabilíssimo. Não sei nem se existe essa palavra. Ela não tem etiqueta. Então, as informações da cueca ficam aqui, ó. Na parte de dentro. Vou tentar mostrar aqui, ó. No branco. Ó. 100% algodão. Feito no Brasil com o CNPJ da Lupo. E no branquinho aqui, ó. Fica maneiraço. Tá vendo? Outro detalhe interessante aqui. É que a parte do bojo. Essa parte aqui. Ela tem forro duplo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó. Tem dois tecidos, tá? E esse forro duplo aqui funciona super bem. Cara, super bem mesmo. Tá aí. Uma cueca incrível da Lupo. Que vem no kit com três. A história disso aqui é. A Lupo, ela parou por um bom tempo de fabricar esse kit. Porque não tinha demanda suficiente. Engraçado porque agora eles voltaram. Eu acho que não foi a demanda que voltou, né. Ah, agora o povo voltou a usar Sleep. Não acho que seja isso. Mas como a Lupo funcionou durante muitos anos com o mercado físico. Acaba que você, como é que fala? A experiência que você tem é no mercado físico. Então quando você fala assim, pô. Por que a Lupo parou de fabricar esse produto? Provavelmente porque as vendas da Lupo eram todas em lojas físicas. E aí com o crescimento da internet. Principalmente agora, infelizmente, né. Na questão da pandemia. O mercado online cresceu demais. E daí como ele cresceu. Esse mercado cresceu muito. Acabou que as pessoas começaram a buscar essa Sleep. E ela não tinha. Porque a Lupo tinha tirado ela de linha mesmo. E agora voltou. Mas, cara, é um kit incrível da Lupo. Que eu, assim, recomendo fortemente, cara. E de olho fechado esse kit aqui é fantástico. Tem outras marcas que fazem esse kit aqui. A gente tem aí, por exemplo, a Ciamen que faz. A gente tem a Mesh que faz. A gente tem a própria Zorba que tem também um kit desse. Aí com o elástico embutido. Calvin não tem. Tommy não tem. Deixa eu pensar. Puma não tem. Selene tem. A Selene tem um kitzinho desse aqui também. Que é um kit sensacional. Então, se você quiser comprar um kit de Sleep. Com, assim, todas essas funções que você viu. E, né. Claro. Com todo o conforto que você merece. Principalmente no 100% algodão. O elástico, né. Que não vai dobrar ali. Não vai ter aquela sensação da dobra. Você pode comprar um kit desse que ele é fenomenal. Já atende a demanda justamente por vir kit com 3. A gente já tem disponível também kits com 12. Com 9 peças. Que vai te suprir nessa necessidade aí. Eu sou o Lucas aqui do Comprar Coex da Coex Store. E não se esquece. Se inscreve nesse canal, mano. Você tem muita coisa que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Que a gente também vai descobrindo. De acordo com as tecnologias que vão chegando. A fábrica vem trazendo produto novo. E aqui nesse canal. Você sempre recebe essas informações em primeiríssima mão. Um abraço. E até o próximo vídeo.